Nossa motivação nesse vídeo é calcular a capacidade de serviço de um servidor na prática. Porém, antes de começarmos, precisamos explicar algumas diferenças e conceitos. Utilizaremos os seguintes conceitos. Taxa de chegada, taxa de serviço, taxa de saída e erro, que é a probabilidade do servidor estar ocupado. É importante comentar que estamos falando de sistema em equilíbrio, ou seja, a taxa de chegada é igual a taxa de saída. Aqui, vamos explicar detalhadamente o que é a Rho. Seja Mi a taxa de serviço, ou seja, o número de processos que o servidor consegue processar em um segundo. Então, 1 sobre Mi é o tempo que o servidor gasta para processar um processo. Dito isso, vamos usar a lei de Liro para calcular a Rho. Seja, ns, o número médio de usuários no servidor, λ, a taxa média de chegada de usuários ao sistema, e t, o tempo médio de permanência dos usuários no servidor. Seja, 1 sobre Mi, o tempo médio de permanência de um usuário no servidor, λ, a taxa média de chegada de usuários ao servidor, é, então, ns é o número médio de usuários no servidor. Por outro lado, sabemos que o número médio de usuários no servidor é igual a λ sobre Mi, taxa de chegada sobre capacidade de serviço, que representa a utilização do servidor. E a atualização do servidor é igual a 1 vezes a probabilidade do sistema estar ocupado mais 0 vezes a probabilidade do sistema estar ocioso. A probabilidade do sistema estar ocupado é igual à probabilidade de ter pelo menos um usuário no sistema. Logo, n maior que 0. Então, ρ é igual a λ vezes 1 sobre Mi. Vamos explicar a diferença entre taxa de serviço e taxa de saída, e para isso, precisaremos falar sobre vazão. Para conseguirmos explicar melhor, iremos simular 3 casos. No caso 1, o servidor estará sempre ocupado. Com isso, sua taxa de saída será sempre igual à taxa de serviço. Um servidor que está sempre ocupado é semelhante a um servidor que está em um sistema fechado, do ponto de vista da taxa de serviço. Iremos detalhar isso mais à frente. No caso 2, o servidor estará sempre ocioso, ou seja, sua taxa de saída é 0. No caso 3, o servidor estará ora ocioso, ora ocupado. Para se calcular a vazão, precisamos considerar o tempo ocupado e ocioso. Então, somamos o número total dos processos e dividimos pelo tempo total. Para calcular a rua, o qual está entre 0 e 1, dividimos a taxa de saída pela taxa de serviço. Porém, como o sistema está em equilíbrio, a taxa de saída é igual à taxa de chegada. Logo, basta dividir a taxa de chegada pela capacidade de serviço. Agora, com todos os conceitos bem definidos, iremos ao nosso objetivo, que é calcular a taxa de serviço na prática. Para isso, usaremos o sistema fechado. Como podemos calcular, então, a vazão do sistema fechado? Já vimos o que é vazão, taxa de serviço e sistema fechado. Então, se calcularmos a taxa de serviço em um sistema fechado, obteremos a vazão, pois um sistema fechado não tem tempo ocioso, sempre que o processo sai ou o trono entra imediatamente. Podemos afirmar, então, que vazão é igual a mi, diferente de um sistema aberto, onde vazão é igual a mi vezes rho. Vamos colocar nosso aprendizado em prática, resolvendo alguns exercícios sobre o que acabamos de aprender. Um servidor de e-mail é observado durante 1.200 segundos e verifica-se que este fica ocupado durante 1.040 segundos. O número de requisições atendidas durante o período de observação é 27.300. Pergunta-se, quanto tempo o servidor gasta para entender cada requisição? Qual a vazão do sistema? Qual a capacidade? Para responder essa pergunta, precisaremos pegar o tempo em que o servidor ficou ocupado e dividi-lo pelo número de requisições feitas. Para ilustrar melhor, vamos mostrar um exemplo. As cestas azuis representam os processos, chegando no sistema ao longo do tempo. Os retângulos amarelos representam os ciclos. Cada ciclo começa junto com o período ocioso e termina no fim de um período ocupado. Qual a vazão do sistema? Como já foi visto antes, a vazão compreende os períodos ocupados e ociosos. Devido a isso, dividimos o número total de processos pelo período total observado. A capacidade de serviço do servidor é a velocidade com que o servidor processa as requisições. Logo, temos que dividir o número total de requisições pelo tempo em que o servidor estava ocupado. Aqui, iremos apresentar o resumo das propriedades do sistema fechado e do sistema aberto. Como podemos ver, a taxa de chegada é igual à taxa de saída, pois se trata de um sistema em equilíbrio. Mas, a taxa de saída no sistema fechado é igual a mi, já no sistema aberto é mi vezes ro. A vazão, também, no sistema fechado é igual a mi, já no sistema aberto é igual a mi vezes ro. Isso, porque no sistema fechado, ro é sempre um, já que o servidor sempre estará ocupado. No sistema aberto, como o servidor pode estar às vezes ocioso, às vezes ocupado, ro é igual a taxa média de chegada sobre a capacidade de serviço. Que ajuste ao sistema aberto! Obrigada.